Oi meus amores eu sou a Jéssica Dias e sejam todos bem vindos ao meu canal e o vídeo de hoje é mais um vídeo de compras em sites e o site que volta a aparecer que é o Shopee então gente nessa compra eu fiz para a mãe que ela me pediu duas tornozeleiras um par de tênis que eu comprei né e um kit de calcinha a tornozeleira e a calcinha vieram boa assim né a calcinha ela pensou que ia vir um pouquinho mais apertada mas dá para ajustar tá tornozeleira e as duas vieram perfeitas só que o tênis novamente do meu vendedor vem com problema porque a botinha era para ser se eu não me engano branco e o tênis rosa que é o bege né e vem ao contrário e eu acho que já sei lá eu já fiz umas sete compras eu acho e só as três primeiras saíram direitinho já reclamei com os vendedores a primeira vez foi bem entusiosa só que no decorrer sempre que eu compro alguma coisa com esse mesmo vendedor dos tênis sempre acontece isso sempre e não tem como tá trocando tem que comprar um correio e às vezes a mãe precisa e é uma confusão eu já expliquei até no outro vídeo desses de tênis infelizmente a mãe ficou com esse tênis não houve troca e é isso né não é o único problema teve isso né com esse mesmo vendedor agora se eu comprar não vai ser com esse vendedor vai ser com outro essa loja né vai ser outra loja e é isso o único problema foi esse espero que vocês tenham gostado do vídeo não se esqueça de se inscrever aqui no canal curtir comentar e compartilhar com os meus amigos além de seguir nas redes sociais um grande beijo a cada um de vocês e até o próximo vídeo bai bai bai